E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, família. Hoje a gente está trazendo aqui a caixa misteriosa com pastel, rapaziada. Como é que vai funcionar? Aqui tem vários papéis com esses ingredientes que vocês estão vendo aqui. Cheio de boca, rapaziada. Sai daí. Então, temos presunto, mussarela, tomate, azeitona, milho, cebola, orégano, pimentão, que eu não gosto. Creme de leite, ou leite condensado, calabresa, grão de bico e, por último, pimenta, que é muito bom, rapaziada. Eu gosto demais. Então, sem mais enrolação, o Gabriel está aqui. Então, já segue ele aqui, rapaziada, que ele está participando desse vídeo. Nós temos um vídeo aí, parecido com esse, que quem participou foi Alves, que é com a boleta misteriosa. Então, já segue a gente aí nas redes sociais, deixa muito like, se inscreve. Tá bom, gente, né, rapaziada? Então, como é que nós vamos fazer a nossa 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 começar? Não. É, né? Bora, empopar. Empopar. Tá, não deixa virar. Arrombado. Vai, começa. Deixa eu chacoalhar aqui, rapaziada, pra gente pegar um negócio. Ai, ruim. Pimentão. Deixa eu conseguir pegar a vela tua. Vai, pega pimentão. Pimentão, pimentão, pimentão. Presunto. Presunto da mãe escapou. Então, rapaziada, ele vai pegar o presunto, coloca no pastelzinho dele. E agora é minha vez. Deixa eu chacoalhar aqui um pouquinho pra mim. Ai, tomara que eu ganhe uma coisa boa. Leite condensada, creme de leite. Pimentão. Sabão em pó. Eu já senti aqui que é um negócio bom. Eu tirei cebola. Cebola aqui, rapaziada. Ó, cebola. Então, cebola é muito bom. Cadê ela? Da roxa. Deixa eu ver se a cebola é bom limão, vou botar logo na coelha. Eita. Quase todo eu gosto de mais de cebola. Então, bora pra lá. Gabriel, agora é a vez dele. Ó, ele pegando um negocinho bom. Puxa, tá filé. Pronto. Agora é um sareiro. Eu tô me dando. Um sareiro. E aí, gostei demais. Leite condensado. Aí, coisa boa. Não combina, velho. Leite condensado com pastel, lógico, né? Vai, Gabriel, se dê vistas. Mas, peraí. Isso aqui não vai combinar, não é? Eu acho que não, Minas. É agora como se não tivesse o presunto, viu? Se não tivesse o presunto, ia ficar gostoso. Agora, pega-se um pimentão. Ixi, tá bom. Eita, balançando, né? Balançando, balançando, balançando. E eu queria pegar tomate. Tomate, tomate agora. Pimenta. Ixi. Pimenta. Não, moral, olha aí. Pimenta, ó. Pimenta, pimenta. Eu disse que era bom, mas eu gostei. Pimenta é muito bom. Muito bom, né? Eu adoro pimenta. Vou botar logo um outro. Pronto, já foi. Oi, Dano. Vou botar outro espinho. Eu gosto de pimenta. Mais um? Pronto. Tá bom. O presunto, essa aqui é da boa. É da boa, é tira e queda. Tomar morreu. Bora, Gabriel. O que é que tem dinheiro ainda aqui? Nada mais. Tem mostarda aí não, né? Não. Dessa vez não, mas a próxima é quem sabe. Então deixa muito like aí, rapaziada, para nós trazer parte... Parte 2 agora, né? Porque... Olha aí, Gabriel. Poxa, na moral, velho. Isso não. Tá tirando onda. Não peguei nenhuma coisa boa ainda. De mistura. E se aqui não tá ficando bom, não? Não, viu, né? Pronto, agora é a minha vez. Olha lá, o que é assim aqui. Doido, velho. Eu não tenho que colocar isso. Calma, mãe. Assim? Você com o que é. Agora... Agora é isso, capô. Vai ficar bem temperado o parcel dele. Olha lá, minha vez. Doce, salgada, salgada, orégano, é apaixonante. Vamos ver, pimentão. Eu queria tirar grão de bico. Nunca experimentei grão de bico em pastel. Pimentão. Calabresa, pronto. Melhorou. Calabresa, falta... Era para ser calabresa. Era para ser aquele bicho ali, o... Queijo. O nome dele é mussarela. Pronto, tá bom. Temperado o meu pastel. Agora o Gabriel... O Gabriel vai tirar o que agora? Tomara que tirar alguma coisa... Toma pimentão. Ixi, pimentão. Pega um gosto na massa, rapaziada. No outro vídeo é assim, velho. Na moral, velho. No outro vídeo é assim, velho. Rapaziada, eu tirei pimentão. É muito ruim. Mussarela, é muito bom. Caramba, velho. Só ficou coisa ruim agora. Pronto, azeitona, velho. Pega um gosto do mesmo jeito na massa. Ah, doido, velho. Oxe, vai sair dois, né? Eu só quero um. Agora é minha vez. Vamos ver o que eu vou tirar, rapaziada. Tomara que seja uma coisa boa. Azeitona que tu não gosta. Eu não quero nem pimentão, nem azeitona, porque... Azeitona. Desgraça com pastel, velho. Só sai para ver azeitona para ele. Não é moral, velho. Não faz isso, não. Pimentão. Pimentão, rapaziada. Pimentão é uma coisa que eu mais odeio. O cara vai lá e tira. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Eu não quero nem pimentão, nem azeitona, porque nem azeitona. Desgraça com pastel, velho. Eita, zau. Meu Deus do céu. Você pode tirar um pedacinho? Não. Ah, vou botar logo um monte também. Tô nem aí também, ó. Pronto. Tô com raiva agora. Vai, Gabriel. Tira para a minha azeitona, bicho. Uma coisa ruim, pelo amor de Deus, amor. Agora tu burraça, isso, hein? Tomata, ué? Tomata era para eu. Eu tomata. Agora tu burraça. Era para ter colocado assim, né? Quando virar o pastel, ficava certinho. Agora foi nem errado o teu. Coloca a tomata aqui assim, ó. Vai, tomata. Uma. Diga. Três. Quatro. E cinco, no meio. Vou organizar. Vai ser isso aqui, ó. Só falta azeitona, bicho. Eu não quero tirar a azeitona nem a pala. Milho. Pronto. Milhinho aí, vai. Milhinho. Vai, milhinho. Pronto. Melhor do que azeitona. Como é isso mesmo? Calabresa? É. Calabresa era para estar aqui. Sério? Mas já está na pizza aí, Jão. Mais. Quem sabe, né? O milho não tira o gosto do pimentão. Tomara. Tomara, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tenho que tirar a azeitona porque é parte da pizza também, hein? Azeitona, não. Deixa muito moleque aí para ele tirar a pimentão, vai. Azeitona, não. Azeitona, não. O azeitona. Só tem um que é bom ainda. Grande, dito. Aí, ô. O azeitona aí, tá doido. Meu Deus do céu. Só eu tirar isso daqui, eu jogo ele bico, né? Isso aqui é? Falta grão de bico, só já foi. Isso aqui é grão de bico? Na moral, bicho. Só que ele grão de bico, é? É. Na moral, ficou a azeitona para ele, né? Na moral. É só pra eles esse negócio. Já tá bom. Eu gosto disso. Olha, azeitona. O que eu peguei de mim. Pimenta. Pimentão. E azeitona por o final. Pelo amor de Deus. Então, rapaziada, eu acho que... Pimentinho, né? Eu acho que eu mereço bastante like, velho. Porque esse pimentão aqui, ô. Esse pastel aqui, tá com nada não, viu? Então, rapaziada, qual desses pastéis vocês iam querer comer agora? Olha, esse daqui tem pimenta. Pimenta, cebola, calabresa, milho, azeitona. Eu acho que só isso. Esse daqui tá com uma pizza. Esse daqui tá o melhor de todos. Por quê? Tem tomate, mussarela, grão-de-bico, orégano e creme de... Ô, é leite condensado, né? É. E presunto, velho. Então, uma pizza. Na moral. Se fosse, eu comia ele todinho. Agora esse daqui dá até desgosto. Então, já já a gente volta aí com ele frito. Pra gente ver quem é que vai comer ele todinho. Coloca aquele meme lá. É feio ou esse depois. Não! Ô, Zé, vai dar errado aqui, Zé. Meu pastel. Tá muito gordo. Meu pastel vai dar errado, Zé. Tá vendo que deu errado? Ô, Zé, não faz pra nós fechar nossos pastéis e comer todinho, Zé. Deu errado. Ô, Zé. Você vai comer pastel, Zé. Do bom. Isso é do bom. Tá vendo? Agora vamos fechar ele. Agora vamos pintar o meu. Tá bom. Agora também. 50 anos depois, a gente volta. Vai faltar um biquinho. Não, só peguei coisa ruim, doido. Acho que... Poxa, não tá querendo fechar, não. Tá muito gordo. E agora, Zé? Então, rapaziada, voltamos aqui com nossos pastéis. Muito gostoso. Vou experimentar aqui, ó. Se esse não for o meu, viu? Se a produção tá acabado. Na moral, o meu tá top, véi. Quem quer um pedacinho? A produção disse que comer um pedacinho do meu. Não, do meu. Não é melhor. Então, rapaziada, eu trouxe um ketchupzinho aqui pra auxiliar a gente aí. Eu não quero não. Porque, pelo amor de Deus, hein, amor, a pasta tá muito gostosa. Dá uma mordidona. A produção ainda é toda exigente, pelo amor de Deus. Senão você ia comer só a massa, né? Tem que morder do lado do recheio. Tem que comer a parte mais boa. Essa aqui deve tá timinha. Mordidona, aquela mordidona. Gostoso, velho. Vamos lá, ela tá... Deve tá timinha ali, a primeira. Não, é mordidona. Mas ele só pegou presunto até agora. Só. Não, ele quando sai da pimenta. Vamos lá, meu filho. É um mordidão gostoso. Tá quente, viu? Eu quero pegar a acertação na calabrida, velho. Ele só mordeu a massa. Peguei mesmo na pimenta, velho. Hum, que a gente tá dentro e tá bom. Eu já tá comendo só o presunto. Gabriel, olha o cheirinho da pimenta, velho. Misericórdia. Mordeu a pimenta, velho. Tá doido. Olha o de Gabriel como tá embaixo. Olha o de Gabriel. Embaixo, o de Gabriel. Olha lá. Nem tem óleo. É óleo não, mussarela. Hum. Ardeiro, hein? Cadê? Oi. Então, esse carnaval tá bonito. Tá, tem um pedacinho? Não. Olha esse de Gabriel. Chega, tá pequenininho. Clarinha tá doido pra comer do Gabriel. Tá gostoso. Olha o leito dessa daqui, ó. Hum, hum. Ui. Esquentou, hein? Tá gostoso? Tá bom? Tá. Quem quer um pedacinho? Lara. Sua, olha. Pega. Levou a pimenta toda. Tem pimenta? Eu vou ter espalhado. Tá doido. Mas tá bonito. Esse dia tá feio. Tá o quê? O sul. Larinha se freou. O dia não tá melhor. Tá gostoso. Se não tivesse a pimenta, ficaria melhor ainda. Nossa. Não é só a pimenta, só é? O grão de pica é gostoso. Não, tá gostoso. Tá doido. Só a pimenta mesmo e o pimentão. Tirando isso, tá melhor. O leite que eu desciado deu um gosto diferente no Dinoé. Ficou bem gostoso. Pizza doce. Mas ficou gostoso. Pizza? Pronto. Galera, ó. A parte da pimenta que eu coloquei foi mesmo no meio. Então, tchau. Já era. Tá num papo esse daqui, viu? Tá vendo? Quer ver um pouquinho? Não. Na moral, velho, tá show de bola, velho. Só o pimentãozinho agora e tchau. Pimenta já foi. Tu colocou o azeite ou não? Uhum. Nem sentiu. Olha aqui a azeite ou não? Se vocês gostaram, rapaziada, desse vídeo, comenta aí e deixa mais opção que... Ou pode ser um das participantes também. Foi com o Gabriel. O outro foi com o Alta, só que foi diferente o vídeo, né? Foi com a Rolita Misteriosa. Essa é a caixa. Deixa aí com quem pode ser o próximo. Olha, velho. Nossa, meu, tá melhor aduidar. Então, rapaziada, deixa aí as opções de vocês que vocês querem. Pode ser com várias outras coisas, né? Pode ser com bolo, pode ser com pizza. A gente faz uma pizzazinha com os ingredientes em top, hein? Tá doido. E os ingredientes vocês deixaram na opção que vocês fizeram aí, rapaziada, a gente... Aham, o teu tem queijo. O meu tem pimenta. Não, tem queijo. Então o meu é melhor. Ah, não, velho. O meu tá... Tem pimenta, é gostoso. Hummm. Deixa aí nos comentários, rapaziada. Tá muito gostoso. Eu tô fazendo careto. Então, rapaziada, deixa aí nos comentários qual desse daqui tá melhor. De um a dez. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar, compartilhar. Quem não tá chegando aí agora, se inscrever, rapaziada. E até o próximo vídeo, família. Tchau. 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 Obrigado.